Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a minha filhinha Alice Nós vamos gravar um vídeo bem rapidinho Mostrando as nossas comprinhas de verão Nós vamos para a praia Daqui a alguns dias E a gente vai para a Ilha Bela Então eu comprei Alguns maiozinhos para a Alice E alguns brinquedinhos também Para ela brincar na areia E eu vim mostrar para vocês Vamos ver se ela vai se comportar Porque é meio difícil gravar com ela Olha Na loja Tip Top Eu comprei Esse conjuntinho Que ele é de manguinha comprida Para proteger do Sol Ele tem fator 50 De proteção E é muito fofo É de cactos Com flores rosas Ah, eu achei muito lindo E a calcinha, ó Tem esse babadinho Né filha? Vai ficar lindo? Não É... Esse aqui é tamanho 1 E eu paguei 110 reais Então vai usar bastante Porque ela está com 9 meses Então eu já comprei um pouquinho maiorzinho, né? Para ela usar mais Também, deixa eu pegar aqui Na loja Tip Top Também A gente comprou essa boia Estava na promoção É um cachorrinho Muito fofo Olha o rabinho É... Estava por 29,90 Aí eu achei interessante Comprar para ficar na piscina Com ela E dá para sentar E colocar os pezinhos aqui Eu achei muito bonitinha A gente comprou também E uma comprinha que eu amei É esse kit Tal mãe, tal filha De animal print Esse aqui é o meu Tem bojo Ele... Ele é forrado A qualidade dele é perfeita Eu gostei muito do acabamento O tecido é muito gostoso Ele tem proteção 50 Então... É bom, né? Para a Alice Olha o da Alice Que fofo Não dá para resistir Ela ficou muito Ficou muito linda O da Alice Olha o filho Que lindo que ele fica em você E é bom também Que dá para usar Com shortinho Com sainha, né? Dá para usar Como body também A marca É... Bimbi Bambini Eu vou deixar o link Aqui abaixo Caso vocês se interessem Porque, gente É muito bom mesmo Eu... Estava pesquisando Porque eu queria muito Um cônjuto tal mãe Tal filha E estava difícil De encontrar Um que eu gostasse Aí apareceu esse site Nunca tinha comprado Nada Mas amei E eles tem vários Conjuntos Tal mãe tal filha Tem biquíni Também tem de manguinha Comprida É bem... É bem legal o site Tem várias opções Agora o da Alice também Tem esse maiorzinho Que eu já postei No meu Instagram Com as fotinhas Dela usando Esse aqui eu comprei Na loja Decathlon Tem também site Tem também site Da loja E ele fica muito fofo Esse é de peixinho Tem esse babadinho aqui Que fica uma graça Muito amor Agora outro maiô Que eu comprei Estou usando Toquetron Na fase dos maiôs Agora Opa Aqui ó Aqui ó O que foi amor Segura Se vê Ó Eu comprei esse maiô Engana mamãe Ai gente É muito lindo Ele Ele tem alguns detalhes De pérolas Aqui ó E também dá pra ajustar Aqui no Na parte né Do seio Tem Dá pra ajustar E também tem bojo Ele Maravilhoso A estampa dele Eu amei muito Atrás ele é assim Ó Parece um biquíni Atrás Aqui que não dá pra ver Mas depois eu posto A foto dele Eu comprei Na loja Ana Albernaz Eles tem Instagram É da minha É lá da minha cidade natal Ourinhos Eu pedi pra minha irmã Comprar pra mim Aí ela mandou Quando ela veio pra cá Ela trouxe na verdade E ele é perfeito É Eu paguei Eu paguei Eu paguei R$29 Nele Eu achei ele muito lindo Não, não, não Dá pra mamãe Dá pra mamãe Ah Eu decidi falar o preço Desse aqui né O kit Desse kit É O kit Eu paguei R$180 R$182 Ou R$187 Uma coisa assim Nos dois Eu achei o preço Super bom Porque a qualidade É O tecido é muito bom Sabe Então valeu a pena Opa Opa Meu amor Então eles também Meio de separado Se não quiser Comprar O kit Tal mãe Tal filha Né E eu também Esqueci de falar O preço desse Esse aqui Foi R$40 Foi R$45 Foi R$45 Acho que se eu não me engano Foi R$45 Ou R$42 Foi alguma coisa assim No Mercado Livre Eu comprei essa saia Ela é de renda É muito gostosa essa renda Assim bem macia E dá pra amarrar de lado Assim ó Fica bem bonito Ela vai até o pé E eu paguei R$49 E eu gostei Valeu a pena Assim ó Eu gostei bastante Já na Renner Eu comprei essa saída Essa saída não Essa canga Ela é bem grandona Eu paguei Até o preço dela aqui ó Paguei R$39,90 Até na promoção Porque tava por R$59,90 Ela é Tem vários outros modelos lá Eu achei muito linda No Carrefour Fui fazer compra No Carrefour E vi essa toalha Eu achei ela bem bonita Ela é grandona Essa toalha de praia Bem colorida Eu paguei Trinta Tava na promoção Eu paguei R$35,90 R$36 Ela é grandona Bem bacia Opa Vamos pegar o neném? Então gente É Eu fui fazer compra No Suns Club E Chegando lá Não resisti Quando eu vi Esse kit de praia Olha Olha que legal Esse kit É um super balde De praia Muito bonito E ele tem Vários Vários itens Aqui ó Tem uma Mangueirinha Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Tem essa Tem essa Pá Bem grande Esse rastelo Ele é muito decoradinho Sabe Tem cavalo marinho Aqui Tem Tem desenho De golfinho Ele é muito fofo E aqui também ó Na tampa Tem É Tipo uma peneirinha Ai Olha Olha as coisinhas Que vem dentro Uma outra peneira Vem várias forminhas Ali Está com um peixinho Aqui na mão Forminha de castelo Esse parece O castelo da Disney Um outro castelinho Ali várias forminhas Olha É Caranguejo Outro peixinho Uma sereia Outro castelinho Concha do mar Estrela do mar Vem esse rolinho Aqui ó Olha o rolinho Filha Olha o rolinho Olha o rolinho Uma outra pazinha Ai Veio também Veio também Esse Esse Regadorzinho Aqui Que a Lizzy gostou Bastante E vem essas duas peças Olha É um Tipo um funil Que gruda Aqui ó Ele prende Aqui Entende aqui Filha Vou mostrar Vê só Ai aqui Você coloca Joga areia Ou água E cai por esse Por essa esteirinha E gira Dá pra prender Aqui Na No próprio Baldinho Ou também Ele Ele Prenda aqui ó Na tampa Aí Fica brincando Aqui Esse negocinho Vai caindo Achei muito legal Esse kit de Praia Fora que o baldinho É transparente Assim Todo desenhadinho Na câmera Acho que não vai dar Pra ver direito Mas ele é muito fofo Não é pra idade Da Alice Que é um pouco Grande Mas ela gosta De brincar Aqui ó Nesse Nesse Parece um ventiladorzinho Mas eu não resisti Eu achei muito bonito E falei Ah vai que acaba Porque Tá acabando o verão Praticamente E isso aqui vai Ela vai usar Bastante Até Sei lá Com quantos anos Bastante Eu não resisti Comprei O valor dele Foi R$89,90 Mas gente Vale a pena É bem resistente Assim Bem forte Sabe Eu gostei muito E eu vou brincar Bastante com ela Então A idade Tá indicando 18 meses Mas né Mamãe aqui Não aguenta Comprou antes Mas as pecinhas São todas grandes Não tem nenhum perigo Dela Dela Né Acabar Engolindo alguma coisa Porque é tudo grande E não tem como Como escapar Nenhuma peça Outra coisa Que eu comprei No Suns Club Foi esse chapéu Eu achei ele muito lindo Olha a filha Que linda Eu comprei esse chapéu Ele tava Na promoção Tava como criança Na parte de criança Só que eu coloquei na cabeça E ele é muito grande O preço de criança Tava por R$25,99 Eu coloquei Eu falei Esse aqui não é de criança Não Aí eu perguntei Pro rapaz Falei pro moço É esse preço mesmo Eu falei É Então vou comprar R$26,00 Ele é muito bonito Ele tem É Não fala isso aqui Correntes Vamos colocar na Alice Ai A Alice ficou quietinha Então gente Essas foram as comprinhas De verão Foi pouca coisa Já tem algumas outras coisas De outros verões Aqui Mas é que eu não aguentei Pra mostrar pra vocês As coisinhas da Alice E vou tentar gravar Lá na praia E falta comprar O repelente E protetor solar O pediatra dela Receitou Um repelente Que eu nunca tinha usado Ele falou que Na verdade Nunca tinha usado Em mim Agora vou comprar pra ela Pra fazer um teste E Depois eu falo pra vocês O que eu achei Se o repelente foi bom Porque eu sei que lá na Ele já foi Pra Ilha Bela Mas não tinha Alice ainda E eu sei que lá Tem bastante Borrachudo Pernilongo Mas a gente vai tomar Todos os cuidados E A gente vai ter Uns dias muito Né Alice Bem divertidos lá Né E eu vou tentar Gravar pra vocês Algum vlog Pra mostrar Licinha na praia Vamos ver se eu vou conseguir Então foi isso pessoal Fazia tempo Que eu não gravava Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo rapidinho Mostrando Nossas comprinhas E é isso Vamos dar tchau Pessoal Filha Ah então Se esqueça de se inscrever Aqui no meu canal Que ainda não é inscrito Avalie esse vídeo E também compartilhe Com seus amigos Pra ajudar na divulgação Do canal Beijos e até a próxima Tchau Vamos ver se ela dá tchau Tchau Dá tchau pessoal Filha Dá tchau Isso Tchau Não aguento Dá um beijo na mamãe Então Dá um beijo Parabéns Você ficou corretinha Você se comportou Dá um beijo É Não quer dar um beijo Dá um tchau 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 Pessoal Tchau Não aguento Tchau Tchau